Amigos e amigas de Barão do Triunfo, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker. Estou aqui para pedir o voto para um amigo meu, um vereador, o Diogo Vaz, número 45000. Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele como vereador, fazendo uma parceria comigo na Assembleia Legislativa como deputado, na Secretaria de Minas e Energia, um vereador atuante, um vereador que faz, um vereador que dá resultado para a comunidade. Por isso, eu peço o voto para o Diogo Vaz, 45000, para o trabalho continuar. E para o prefeito, vote 12. Um abraço a todos.